Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de um caso de agressão ao jogador do Corinthians, o Luan, que foi agredido pela própria torcida do Corinthians num motel, uma situação absurda, completamente absurda, mas que revela um problema que a gente tem em termos de violência exacerbada, que é essa questão das torcidas organizadas, né? Vocês sabem, eu tenho uma posição sobre isso, quando é briga de torcida, em que tipicamente o pessoal, todo mundo vai pra brigar mesmo, eu acho que, cara, se o pessoal tá indo pra esse encontro pra brigar mesmo, tá aceitando a regra do jogo, não tem problema nenhum. Mas, de qualquer forma, é muito diferente de invadir o quarto do cara e ameaçar o cara, ameaçar bater no jogador. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Lula Shenko, o ditador vassalo do Putin, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que que tá acontecendo, né? O Corinthians parece que não tá indo muito bem no Campeonato Brasileiro, e daí os torcedores da Gaviões e da Fiel decidiram descontar no Luan, que aparentemente não está jogando muito bem, né? Eu não sei o que que esse pessoal tá esperando, o Corinthians é time pequeno mesmo, é time que não serve pra nada, mas resolveram torcer pra ele, eu não posso fazer nada, né? Ao invés de torcer pro meu Vascão, que é o único time decente que tem aqui no Brasil. Mas, enfim, o que que aconteceu? O pessoal ficou chateado com o Luan, e um bando de torcedores lá da Gaviões e da Fiel ficou sabendo que ele tava num motel, tava dormindo num motel, e decidiu invadir. Tem as imagens aqui, eu não posso mostrar as imagens no YouTube, mas se vocês procurarem aí no Twitter, em outras mídias, vocês vão achar com muita facilidade. A imagem foi filmada, o pessoal entrando no quarto, tirando o cara, agarrando o cara, tirando ele do quarto pelo pescoço e coisa e tal. Realmente uma violência enorme. O pessoal acusando o cara de não estar jogando o suficiente, pedindo pra ele sair do clube, esse tipo de coisa, né? Bom, vocês sabem, na ética libertária, não tem muito o que falar. Isso aí é iniciação de agressão contra o cara. Todo o contrato do jogador espera-se, evidentemente, que o jogador dê o melhor de si para o clube. Isso quer dizer que ele vai conseguir jogar pra caramba? Não, não quer dizer isso, pô. Não tem como saber a performance do jogador, você não tem como saber como é que ela vai ser de fato em campo, né? E aí, esse pessoal entrou lá no motel, tirou o cara pelo pescoço, brigou, falou, gritou e coisa e tal. O vídeo tá aí na internet. De novo, eu não posso tocar o vídeo aqui no YouTube por questão da política do YouTube, mas já tem um monte de gente aqui lembrando alguns aspectos, né? Primeiro que alguns dos suspeitos de agressão já tiveram condenações anteriores, inclusive naquele caso lá em Oruro, na Bolívia, vocês lembram que acabou com a morte de um garoto, o Kevin Espada, também uma briga da torcida corintiana lá com outra torcida lá da região. E, de novo, o que eu falo, briga entre torcida, quando o pessoal tá brigando e coisa e tal, é uma coisa. Outra coisa é atingir gente que é torcedor que tá do lado ali, aí tá errado de qualquer forma, né? Essa questão da violência de torcidas organizadas é uma questão que já foi tratada em várias situações, não é uma coisa única aqui no Brasil, também na Argentina você tem esse tipo de violência desenfreada, na Inglaterra você tem os famosos hooligans que também fazem esse tipo de coisa. Na verdade, infelizmente, isso daí é uma tendência que acontece no futebol de forma geral, né? O que acontece nesse caso? A minha visão da coisa é que justamente o esporte acaba funcionando como uma forma de aplacar a necessidade por violência que nós todos temos. No final das contas, o ser humano nasceu, ele se desenvolveu num mundo muito mais violento do que existe hoje de fato. E, como a gente tava acostumado com guerras, com matar e brigar e coisa e tal, não é que não tenha guerra hoje, evidentemente, você tem, mas é um número muito menor do que você tinha no passado. e justamente as pessoas meio que transferiram isso justamente para jogos de futebol em tese. Isso tem um efeito calmante porque a maior parte das pessoas se contenta em ver o jogo e a disputa é ali na bola, é a disputa no campo. De vez em quando tem um xingamento, uma coisa ou outra, mas nada que vá pra violência. Mas o pessoal das torcidas organizadas costuma ter um grau maior de apelo à violência nesse caso, né? Então, acaba destoando nesse caso, realmente exacerbando. E, como eu já falei em outros vídeos, eu entendo essa coisa, eu sei que tem toda uma cultura nesse negócio de torcida organizada, inclusive de marcarem brigas para o pessoal brigar entre si. E aquele negócio, meu amigo, cada um aí sabe do seu corpo. Se você marcou uma briga para brigar aí no meio da rua, eu não recomendo, acho que faz mal, ninguém devia fazer isso. Mas o corpo é seu, se tu resolveu ir lá brigar com o pessoal dentro das regras, não tem nada de errado nisso daí. E, evidentemente, tem risco para a torcida não organizada, ou seja, as pessoas que estão só torcendo pelo time ali podem acabar sendo vítimas no meio dessa violência toda, né? E agora, também, você vê esse caso da ameaça a jogadores, né? Não é a primeira vez que times de futebol são cobrados por torcedores. Já aconteceu várias vezes com vários times no Brasil, inclusive com o Vasco da Gama, já aconteceu também de torcedores irem no treino do time lá para cobrar os jogadores, pedir mais garra e coisa e tal. E, de novo, se não envolver violência, se for um protesto, você for lá cobrar as pessoas, eu acho que é até justo, não tem tanto problema assim, né? Agora, num caso desse, o cara no quarto dele, dormindo, se interrompido, usaram agressão a ele, puxaram o cara pelo pescoço, isso aí, realmente, o que esse pessoal acha? Que isso vai aumentar a tranquilidade no time do Corinthians, é isso? Que o pessoal agora vai se esforçar mais porque foi ameaçado de morte? Não é assim que funciona, pô. O futebol, como qualquer outro tipo de arte, né? De esporte, as pessoas precisam ter, antes de mais nada, a consciência tranquila, o cérebro desembaraçado para cumprir o seu potencial total. Se você começa a ameaçar as pessoas, coloca uma ameaça de que você vai matar elas se elas não fizerem alguma coisa, aí, meu amigo, que a coisa vai desandar mesmo, né? Infelizmente, isso é um episódio lamentável e como não poderia deixar de ser, o pinguço-mor da nação, o presidiário de nove dedos do Brasil, ainda resolveu piorar a situação porque o Lula criticou o Corinthians. Depois dessa história toda, depois do cara ter sido agredido pelos torcedores, o Lula, que é corintiano, você acha que ele ficou do lado da torcida do Corinthians, da torcida organizada que fez a violência? É lógico que sim, criticou o jogador e não a torcida. Falou que, ah, mas faz tempo que esse moleque parou de jogar bola, ele não quer jogar, deixou de ser profissional e não sei o que lá. Olha só o lado que está sendo incentivado aqui pelo Lula, né? Aí você fala, em que expectativa um país que elegeu um ladrão corrupto para presidente vai cobrar de torcida organizada que não bata nas pessoas, que não gere violência, né? Pois é. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Tchau